E aí galera, preparado para mais um Redondinho Planetinho aqui no Viva? Já sabe né, domingo é dia de soltar franga, tá todo mundo maluco, galera, tá todo mundo maluco esperando para soltar franga para dançar, bebe lá, tá com selho, olha, olha, e eu cantava tudo errado, Senhor, 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 mas tudo bem, vamos se soltar, vamos liberar, que a ideia é essa. E hoje nós temos o quadro Top Brasil, já começando com a Sandra de Sá cantando, tem Arte Popular, cantando Pimpolho, lembra? Ai que máximo, Cleita e Cleidi, tem também tema de novela do Salsa Merengue, com latino cantando, não, esse programa é totalmente eclético, você faz assim, exalta a samba. E o quadro Intimidade com Carla Marins, e olha, vocês viram, elas vão bem falar assim, olha, ah, eu adoro ver filme, né, picante, filme pornô, hum, hum, tsss, calado, né? Tem também convidado Beto Simons, o Beto Simons bonitão, trazendo os filhinhos, gente, vocês vão ver eles lá, ó, tem ali, tem, Daniela Mercury, liberando, largando também, se soltando com todo mundo, Elimar Santos, Emílio Santiago, ai que saudade, Simoni arrasando também, é o seguinte, gente, esse Planeta Redondinho foi feito realmente para você, agora aproveita que só tem aqui no Viva, tá? Agora se liga e libera, porque está começando na sua telinha o nosso Planeta Redondinho, Viva! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Conta comigo, eternamente a gente vai ser amigo Numa corrente, gente que é gente Só faz o bem, não faz guerra Tal minha tá sub regrets Oh, 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 oh Insta Yeah, oh, oh Tal minha tá sub reag Writeages Oh, 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 oh Uh, oh, oh Yeah, oh, oh оров quickly Tio, trino, 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 trino trino Tio, trino, 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 trino Tú, 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 tú. Lámen na Justiça Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que que significa Pop Brasil? É o que tá na boca do povo, que tá tocando todas as rádios e você merece, Sandra. Obrigada, obrigada. Você sabe que eu fico toda tímida perto de você. Você é boba. Cheia de mão, cheia de dedo. Obrigada, amor. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Legal, né? E tem o seguinte, aqui no nosso programa nós também temos DJs. Se você tiver afim de ser o nosso DJ da semana, é só você entrar em contato com a gente pelo telefone 530-7272. 021 na frente. Hoje nós temos o DJ Fábio. Oi, Fábio, tudo bem? E ele também faz os bailes de DJs e tal, como tinha o Alessandro e pode ter você também, tá? Então você pode vir e ser o nosso DJ. 021-530-7272, ok? Então, fim de mais. Esse programa é redondinho, gente. Tem de tudo pro sábado ficar gostoso, aconchegante. Dá vontade de cantar, dá vontade de dançar, dá vontade só de ficar sentadão no sofá. Ou deitado na cama, aumentando o som e deixando entrar. Agora vamos curtir arte popular. Aquele momento não passa, faz tempo que o tempo não passa e é só você estar aqui. Até parece que adormeceu, o que era noite já amanheceu. Brasil! E naquela noite de verão, agora a chuva é temporal e todo o céu vai desabar. É, até parece que adormeceu, até parece que o amor não deu. Até parece que não sou teu mal. Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu, e todo o céu vai desabar. Ah, 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 a desabou. É, até parece que o amor não deu, que o amor não deu. Até parece que não sou eu amado Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ai, desabou Me ilugiu, é Até parece que o amor não deu Não deu Até parece que não sou eu amado Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ai, desabou Me ilugiu, é Até parece que o amor não deu Até parece que não sou eu amado Não sou eu amado Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu Eu bem vi vocês tocando ali Antes de entrar, ficou eles tocando ali Eu tô eu lá no camarim assim Alguém tá fazendo um pagodão aqui Antes de entrar, legal Pimpolho Pimpolho Quero um pouquinho do Pimpolho Pode fazer um pouquinho do Pimpolho Eu acho que eu tenho Pimpolho passando por aí É assim ó Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do Pimpolho Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho Pimpolho Cuidado com a cabeça do Pimpolho Ela tá dançando e o Pimpolho Deixa comigo Eu sou Pimpolho, sou o rei da mulherada Vejo toda sem parada, me separa de meu gara Maixa logo devagar Porque meu fôlego tá acabando Não consigo mais falar Vai caindo, vai caindo Agora pode levantar Obrigado, Xuxa Obrigada, Pimpolho Xuxa, obrigado Viu? Sábado tem isso tudo galera Esse clima gostoso que só tem aqui no nosso planeta Que é redondinho E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra vocês Nesse esperto, nesse swing Vamos ver, vamos dançar, vamos agudo, vamos balançar Ei, ei Muito bom, muito bom, né? É sábado! E é quase todo o meu Eu já falei pra vocês que aqui no nosso planeta Sempre nós vamos ter um lançamento Mas antes que vocês ouçam o lançamento Nós vamos trazer sempre um comunicador fera Que tá acostumado com ouvir música todos os dias Que vai dar a sua opinião pra ver se o lançamento vai emplacar ou não Muitas vezes o lançamento que vocês vão ouvir aqui Já emplacou em alguma parte do Brasil Muitos deles na Bahia, né? Que vocês já viram E hoje nós vamos trazer um que já emplacou no sul Será que chega no Rio, em São Paulo? Será que vai emplacar? Isso é a opinião que nós vamos ouvir hoje Do comunicador Fernando Borges Que tá aqui com a gente Tudo bem, Fernando? Tudo bom? Bem-vindo ao nosso planeta Prazer todo meu Estar aqui nesse planeta maravilhoso Obrigada É, o Fernando tava falando que como tá bonito o cenário Tudo, eu falei bem, obrigada Tá lindo, tá lindo Isso aqui tá muito bonito mesmo Parece uma discoteca É, a ideia é essa mesmo Vai ser uma discoteca Mas Fernando, o Fernando tem um programa na rádio 98 Que é o programa Good Time Todo mundo já ouviu Good Time Obrigado Alô É, começa às 8 da... É, agora tá começando às 8 da noite e terminando à meia-noite, isso Agora, Fernando, então você tá hiper acostumado a ouvir música aberta de todos os ritmos, estilo e tudo Não só na hora do Good Time Não só na hora do Good Time Porque você sendo comunicador, você tem que ficar ligado pra ver o que acontece em tudo, né? Exato, exato, e até mesmo porque sábado muda os programas, né? Então são outros programas que rolam na 98 Eu costumo fazer até top 40 ou outros programas assim Então a gente toca de tudo, né? Então a gente tá acostumado realmente a ouvir tudo Então a ideia nossa, sabe, Fernando, é que você venha aqui e dê sua opinião realmente como profissional Certo Tá? Eu gostaria que você ouvisse a música e muitas delas já estão fazendo sucesso em alguma parte do Brasil e outras até não Sim Nunca, vai ser a primeira vez Então é muito importante que você dê sua opinião e de repente até você pode dar sua opinião e acontecer diferente, mas não importa É o teu, a tua intuição, a tua maneira de pensar, você que trabalha com isso Eu gostaria que você ouvisse a música e disser assim Não, é, na minha opinião vai acontecer isso, isso ou de repente vai acontecer mais no sul ou de repente mais no norte É, porque tem toda uma regionalidade, né? É verdade, olha só, essa música já tá estourada lá no sul Eu me lembro que até fui fazer chegada de Papai Noel, Florianópolis, a gente fez também em Porto Alegre A música já tá assim, todo mundo canta, mas como eu disse, muitas vezes não consegue chegar até no Rio São Paulo Subir, norte, nordeste ou às vezes descer, não sei o que acontece, as pessoas não curtem ou não chegam Mas aqui nesse espaço, esse lançamento, essa abertura, pra que as pessoas saibam o que tá acontecendo e o que vai acontecer Tá? Então vamos curtir eles que já estão com essa música já estourada lá A dupla Cleiton e Kledir com Mamma Mia Lançamento no Planeta Xuxa Música Quando escuto uma corrida latina, uma tacocardia Me desabarruz as ideias, pela esquizofrenia E não falo mais coisa com coisa, meu olho a rodopia E cantar uma coreografia Ai, 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 mamma mia Me baila contigo Ai, 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 mamma mia Me baila contigo Ai, 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 mamma mia Quem você levaria Pra uma ilha deserta No mar do Caribe Bola os dois e a orquestra Tocando maracas Num apocalipso Passar dos limites E perder o juízo Quando eu traço meu corpo moreno Minha alma arrepia Me desperta uma coisa explicita Uma pirogenia Solta o calor na região do umbigo Quando baila contigo Chama um nove três um bombeiro Pra jogar água fria Me baila contigo Ai, 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 mamma mia Me baila contigo Ai, 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 mamma mia Quem você levaria Pra uma ilha deserta Uma afrodesia Qualquer dia Qualquer dia eu atinjo Um nirvana Com essa terapia Aula prática de anatomia Ai, 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 mamma mia Me baila contigo Ai, 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 mamma mia Me baila contigo Ai, 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 mamma mia Me baila contigo Ai, ai, amma mia Que legal! Agora é incrível o acento, né, gente? Não tem jeito. Grita o acento dos gaúchos, né? Estamos num momento muito feliz, muito contente os dois de estarmos de volta Depois de um tempo separados Lançando agora esse disco 2, viajando agora pelo Brasil inteiro Vem cá, senta aqui, senta aqui Tá até comentando com o Fernando que como é difícil, às vezes, alguma música chegar aqui, né? Que às vezes sempre fica lá por baixo ou lá por cima É, realmente. E a gauchada gosta muito do sul, né? A terra é boa, tem muito churrasco, muita festa E realmente, pra chegar e fazer um sucesso no Brasil inteiro E também pra ir pra fora do Brasil, tem que se trabalhar muito, né? E agora que entra a tua opinião, Fernando Que a música tá indo pro Brasil todo Na tua opinião como comunicador Essa música pra mim é o seguinte A gente... é... é pra eles É pra eles O que eu acho é o seguinte Nós estamos passando por um momento, graças a Deus, super legal, tá? Porque tá havendo uma abertura num espaço Que é novos ritmos que... Quer dizer, não só novos ritmos As gravadoras estão abrindo esse espaço que é super legal Com a novela Salsa Mereng Quer dizer, a música que tá vindo, o Caribenha As músicas latinas de modo geral, né? E ela tem um sotaque, assim, né? Ela tem um... 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 um poder muito forte de... de dança Que já tinha lá no sul Isso a gente já usava muito Não... demorou a chegar, né? A gente sempre cantou muito as músicas por causa da... a influência da Argentina tão perto, né? O ritmo é super importante, né? O ritmo, ele te estimula a dançar Ele... ele puxa você Então, pra mim, eu achei a música ótima, fantástica Em placa, então, Fernando? A gente vê o público pular, dançar E isso é super importante, é super legal, né? Porque pular lá no sul a gente já pula o tempo inteiro Bate, que barbaridade, tá? A gente já pula Agora tem que ver se o pessoal aqui vai também Eu acho que sim também, né? Eu acho que em placa Mas obrigada, Fernando, pela sua opinião Obrigada com o seu... Valeu que agradeço a você e a toda a sua produção Que tá dando essa oportunidade, entendeu? A todos os comunicadores, né? De vir aqui, de mostrar a carinha da gente na televisão, né? E isso é super importante Quem sabe o nosso lançamento aqui também vai vir também como os tops, né? Se Deus quiser Isso, vamos trabalhar bastante pra isso, né? Vamos lá Muito obrigada, Fernando Obrigado a você, Suja Obrigada Tchau, gente Que legal ter vocês aqui É, gente É... Agora a gente vai curtir o tema da novela, gente Fala o tema da novela Me lembro sempre de alguma coisa romântica, gostosa, assim, no sofá É, mas esse é rápido Mas não dá Você quando fica na novela vendo, sei lá Mas essa música é rápida O tema de novela é o seguinte É uma música muito louca Muito louca é uma música É o tema da Kelly Bola Do personagem... Do personagem Maria Maia Da novela Salsa Merengue Então vamos ver? Vamos? Latino cantando pra gente Uma música louca Você é uma menina Vou pão de ser mulher O seu corpo me convida O que será que você quer? Não me olhe por esse jeito Inocente de querer Tem um brilho em seus olhos De quem não sabe perder Louca, louca, não faz assim Louca, louca, sai de mim Louca, louca, não faz assim Louca, louca, sai de mim Vácil Vácil Avela em gol Vá na cana Vá na cana Você faz qualquer loucura Pra tentar me conquistar Mas não é dessa maneira E você vai me ganhar Não consigo entender Essa mania de sofrer Você diz que me adora Que sem mim não quer viver Louca, louca, não faz assim Louca, louca, sai de mim Louca, louca, não faz assim Louca, louca, sai de mim O Brasil O Brasil O Brasil Tanta amor, tantas loucuras Você quer me ver fazer Misturei fã e merengue Consegui me enlouquecer No swing dessa dança Requebrança Sem parar Teu balanço me espanta Eu te chamo louca Louca, louca, não faz assim Louca, louca, sai de mim Louca, louca, não faz assim Louca, louca, sai de mim Louca, louca, não faz assim Louca, louca, não faz assim Louca, louca, sai de mim Louca, louca, não faz assim Louca, louca, sai de mim Louca, louca, não faz assim Louca, louca, sai de mim O pre-sport center, ta certo Agora deixa de falar uma coisa Quando eu estava em Nova iorque investors moscas em espanhol em português Daiana, dos anos 60. Aí eu falei, cliquei com esse cara, virei, latino. Olha que barato, ele lá. Clipe passando, que bonitinho. Tentando levar o nosso trabalho pro resto do mundo, né? É, legal. É isso que é importante. Agora, tem uma fã que tá hoje aqui. Tá com uma cara tão boa, que tá tão bem. O que você tá fazendo, hein? Tá passando uma fase muito boa, né? Boa sorte, Gabriel. Tchau, Lucas. E aqui toca o que você gosta de cantar, toca o que você gosta de ouvir. Então vamos curtir mais. Exalta Samba! Que saudade de você Estou a te esperar Agora ainda está No meu peito Ah, nas ruas meu olhar Fica a te procurar Agora ainda está No meu peito Ah, nas marcas de bastão No casaco de visão Aquele beijo marginal Tá com os amigos Vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Eu, que eu vou, 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 que eu vou A CIDADE NO BRASIL 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 ASSISTII TAMBÉM NOITES DE CABIRA QUE É DO FELINE QUE É MUITO LEGAL VOCÊ JÁ FUI TAMBÉM NAQUELAS LOGINHAS PORNO? OLHA JÁ PASSEI PERTO DE UMA NA HOLANDA MAS NÃO TIVO CORAGEM DE ENTRAR VELE NÃO? NÃO EU VOU TE CONTAR EU VOU CONTAR? Ela tem uma cara tão sapeca Ela tá me olhando no olho, gente Não dá, não vou ter como mentir É irresistível, fala Eu entrei numa, né? Vai Nova York, enorme Eu falei, eu vou entrar, né? Quero ver todas essas coisas Entrei, já tava na maior curiosidade Olhando aquilo assim Quando eu vi assim, eu vi lá assim No final da loja assim Amanhã, vamos comprar isso Eu saí correndo, Carla Eu falei, já pensou? Saída pela esquerda Saí rapidinho Fiquei com aquilo na cabeça Por isso que eu devia ter entrado Olhado mais, sei lá Tem tanta coisa interessante É, a gente é curioso mesmo Às vezes tem que matar a curiosidade E você já traiu algum namorado seu? Você já traiu? Olha, eu já, namorando Eu já me apaixonei por uma outra pessoa E aí Ele descobriu? Não, aí eu contei Contei, falei, olha Tô apaixonada Não tem jeito Vamos ter que terminar Mas aí rolou na hora que tava rolando? Você chegou a ficar com a pessoa? Não, não cheguei a ficar Mas quase Eu falei, não, peraí Deixa eu resolver minha vida primeiro Daqui a pouco a gente começa Botei na geladeira um pouquinho Não dá pra misturar, né? É muito complicado Ainda mais com emoção, com sentimento Você nunca trocou então o nome de ninguém Por exemplo, tá com o Paulo e falar Mas Fábio Já Já uma vez Já Já, já aconteceu Isso Isso é um micão Nossa, o que que você fez? O que que você falou ali na hora? Aí você disfarça, suspira E o nome não era nem parecido? Nem um pouco Caramba Meio boba Foi no momento Não, não, não Não, não, não Puxa vida Você já tomou algum porre? Assim, de esquecer tudo Sei lá Já E aí, conta pra gente Já Acho que foi o primeiro e o último Mas eu era muito nova Quantos anos você tinha? Acho que uns 17 anos Por que? Era final de ano? Final de ano Exatamente Os amigos bebendo Aí eu fui tomar champanhe Mas foi um porre chique Foi um porre de champanhe pelo menos Mas e o que você fez? Ah, fiquei Sei lá, não me lembro Faz muito tempo Ah Não, cara Não me lembro, não me lembro Aí, gente, ela tá dando café com leite com a gente Ela vai pular O porre Não, não aconteceu nada de mais Não aconteceu nada de mais, é verdade Mesmo? Não aconteceu nada? Juro Juro Você é fogo, para de me olhar assim nos olhos É que eu tô sentindo que tu não tá querendo contar pra gente Não, mas é verdade, minha vida é muito tranquila É Eu, por exemplo Eu não posso tomar remédio pra dormir Meu organismo é hiperlimpo Porque eu como tudo natural, né? Eu também, eu sou vegetariana É Aí, se eu tomo qualquer coisa pra mim já dá assim Ou o dobro não dá Remédio pra dormir, eu fico acordada Falo um monte de bobeira e não me lembro de nada Um copo também de vinho, alguma coisa? Não, eu não... Não dá nem xarope Sabe xarope? Se eu falei, tem álcool Eu tomo e já fico assim Aí todo mundo Olha lá, bota ela pra sentar Bota, fica assim, com o olhinho assim Tá ótimo É horrível, é horrível Mas é por isso que eu te perguntei Não tem nada pra contar assim? Que você tenha remédio pra você não dar esse revetério? Coisa que aconteceu, que todo mundo fala? Não Não Cara, ela é limpinha, meu Você seria capaz de roubar um namorado de alguém? A sua amiga Acho que não Acho que não Não? Não Marido de mulher minha Não pode Não? Não E homem comprometido não dá, né gente? Vamos combinar que não dá, né? Homem comprometido Você tem que estar livre, outra pessoa também Para as coisas fluirem bem Começar já mal, não dá Você sabe que eu já até perdi a amizade com as pessoas Por exemplo, eu tenho uma amiga E o namorado olha e eu falo pra amiga Olha, ele tá olhando Ah, mas... Não, nem me fale A menina acaba não acreditando em mim O problema é que homem olha Aliás, isso já foi fonte de briga Homem olha Você viu o pequeno do cenário amoroso? Que é maravilhoso O filme que a André Beltrão tá fazendo com Daniel Dantas E fala sobre a relação amorosa, muito legal E fala sobre isso, que homem olha Você pode estar amando, apaixonado e homem olha Eu já briguei, já fiz um escarcel Acho que esse foi o meu mico maior Você não acha que mulher olha mais, paquera mais que homem, não? Ah, eu acho que não Eu pelo menos não Eu não Eu acho que o homem tem mais isso Assim, mesmo estando com uma mulher linda, legal, amando Ah, eu olho O homem olha Mas você olha ao lado do seu namorado, você olha? Eu tanto Eu tanto Quando o namorado eu falo, olha que bonito Ah, não Eu sou ciumeta, não tem que... Eu olho Eu sou, eu olho Eu sou muito ciumeta, não dá Eu não olho porque eu não quero que ele olhe também, não dá Ah, mas eu olho e falo, tô olhando Assume Olha, não custa nada, né? A gente vai pedir também um clipe Mas antes de pedir o clipe, eu queria saber por que você pediu esse clipe O que você gosta dele? Olha, esse clipe é o seguinte Bom, eu não vi o filme ainda, não tive a oportunidade Eu vi Você viu E eu vi esse clipe passando, achei super forte, emocionante mesmo Você gosta de filme, aqueles, por exemplo, tipo Sessão da Tati, que a mulher fala assim É... Tá apaixonada por alguém, ela fala Tô apaixonada E o cara fala, eu também Pois é Você gosta? Tipo musical? Olha, eu confesso que mais ou menos assim Pois é, porque o filme é todo assim É todo assim, eu sei Todo assim Eu sei Eu confesso que mais ou menos Agora ela arrasa Mas eu acho que tem que ver, vale a pena ver Ela é ótima, né? Arrasa Eu acho que vale a pena ver Da metade pro final assim, vocês que ainda não viram É esse clipe que ela pediu É isso mesmo, gente É Evita É o Evita com a Madonna Maravilhosa Então vamos ver o clipe? Vamos ver Vamos ver o clipe Lindo, né? É lindo, né? É lindo Peron Evita Xuxi Las Paquitas Peron Evita Xuxi Las Paquitas Que bonitinho Graças Esse pessoal, gente, eles vieram aqui, tem um montão aqui Vendo aqui, não só pra ver o nosso programa novo Mas também pra poder ficar um pouquinho mais comigo Então agora tá presente aqui no nosso planeta, né? Graças, Argentina Então, gostou de ver o meu clipe? Adorei, adorei Ela achou que a nossa conversa não foi assim tão íntima Porque ela não ajudou muito Mas quando ela não fez também essas coisas pra gente poder tirar, né? O que eu posso fazer? Deve fazer papel de santinha, não de prostituta na novela Deve ser santinha próxima, é uma boa Já fiz, meu freirinha Pois é, tem que fazer sempre de santinha aqui Então, Carlinha Obrigada, viu, Carla? Tchau, gente, um beijão Tchau, gente, um beijão beijão 沒有 geral,general Então libera Então libera Então libera Então libera Bota a mãozinha pra frente. Cabecinha de lá. Agora no nosso planeta, nós vamos ter a parte de falar sobre recordação, a música que me traz recordação. É muito bom isso, né? E quem vai falar sobre isso é uma pessoa muito bonita, gente. Nossa, ele é capoeirista, ele é ator, é modelo. Chiquíssimo, lindo ele. Beto Simas. Beto, quando é o primeiro, o que que você tá fazendo? Além de fazer fotografia de vez em quando, fazendo capoeira, dando aula de capoeira, tá fazendo novela, o que mais que você já tá fazendo por aí pela vida que a gente não sabe? Eu acabei de gravar Malhação agora, né? Fiz cinco meses. E tem uns projetos, vou fazer um cinema agora em São Paulo. Ah, é? É, fiz um teste, passei, vou fazer um Batuba, um filme. E agora em maio. E quero estudar fora também, depois desse filme. E nossa, eu já tô emocionado aqui. Vem cá, vamos sentar aqui, vem cá. Vamos sentar por aqui. Beto. Vamos conversar um pouquinho sobre recordação. Recordação é o seguinte. Esse quadro é pra você falar sobre as músicas que te trouxeram recordações na tua vida quando você era bem, quando você era abertinho. Entendeu? Quando você era ainda pequenininho e depois agora, atual. Tem uma pessoa que é o máximo, sabe? É o máximo. Ela, eu acho que o disco... Já falou ela. Ah, meu Deus. Ela, essa pessoa... A gente já sabe que é ela. Não, ela é essa pessoa. Ah, tá bom. A pessoa, pode ser o cantor. Quando eu falei ela, você falou, ai meu Deus, isso a gente já sabe que é uma mulher, certo? Esse disco, se não me engano, saiu em 92 pra 93. 92, 93? Onde é que você tava? Você tava... Não, mas a recordação foi em 94. E você tava fazendo o quê? Foi uma passagem de ano. Ah, é? Foi música de final de ano, então? Deve ser uma música bem alegre. É, foi uma passagem de ano lá no sul da Bahia, em Trancoso. Mas o que que aconteceu lá? A gente quer saber, não quer saber? Ah, eu vou... Ué, tu fala que você vai ouvir a música, se lembra de uma coisa que foi legal no final de ano e tu não vai contar pra gente o que que foi? Não, foi uma lua de mel, uma segunda, terceira ou quarta lua de mel maravilhosa. Conta com detalhes, a gente quer saber. A gente gosta de saber dessas coisas. Como é que foi? Mas é com detalhes, eu já tô envergonhado. A gente já tá imaginando. Foi com coqueiro, ventinho, cheirinho de mar. Os filhos saíram pra tomar uma água de coco. Onde vocês estavam nesse dia? Vai tropeçar aqui dentro de a Xuxa aí. Que que é isso? Você é um... Um Betinho. Onde é que vocês estavam no dia? Mas aí, conta. Aí eles não estavam. Aí, essa música, cada vez que você ouve, você lembra daquele momento. Eu lembro daquele momento, que foi muito gostoso. Que foi mágico. Foi mágico. Foi mágico. A carinha dele. A carinha dele. Conta de novo, que eu quero ver. Xuxa, vai. A tua carinha. Conta pra gente saber assim mais, pra gente tentar adivinhar. Foi em 93? Não, foi em 94. Se não me engano, o disco saiu. Vocês vão tentar adivinhar, né? É uma mulher, tá gente? Bom, é... A música é pra cima, final de ano. É, pra cima. Conta mais alguma coisa pra gente ver se a gente adivinha. Bom, se eu falar... Se eu falar agora, vocês vão adivinhar. Mas a recordação é boa. Cada vez que você ouvir a música, você vai se lembrar dessa quinta lua de mel. Com certeza. É mesmo? Posso falar que ela faz mais? Fala. Ela dança muito. Pra Daniela, pra Daniela. Pra gente já não ter mais dúvida. Vamos cortar todos da listinha. E a produção, com certeza, armou dela pintar aqui pra cantar. E a gente vai ouvir então juntos. Que agora você vai fazer aquela carinha de quinta lua de mel aqui que a gente quer ver. E a gente quer ver e ouvir também a sua música, que é qual? O canto dessa cidade é meu. Com Daniela Mestre. Com Daniela Mestre. Sou eu. O canto dessa cidade é meu. Porque eu toco a fé. Eu vou mudando a fé pela cidade. Cidade bonita, o toque do acolhê e a força de um desenho, ninguém explica, ela é bonita. Porque com a tua fé, eu vou mudando a fé pela cidade bonita, o toque do acolhê e a força de um desenho, ninguém explica, ela é bonita. Oh, verdadeiro amor, oh, você vai onde eu vou. Oh, verdadeiro amor, oh, você vai onde eu vou. Não diga que não me quer, não diga que não quer mais, eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã. E o voto azul doentei, mas nem o ponto final Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu E o canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Não diga que não me quer, não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã Mil voltas do mundo tem, mas tem o ponto final Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval Comigo! Verdadeu amor Você vai onde eu vou Verdadeu amor Você vai onde eu vou A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Vá! 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 Brasil! Música 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 Viva o cinto Têncio Viva o cinto Têncio Mas o amor de Julieta e eu meu E o amor de Julieta e eu meu Brasil Viva o cinto Têncio Viva o cinto Têncio Música Música Cara, que coisa boa, ter sempre você, todo sábado, tomara que a tua música continue tocando muito em todo o Brasil Pra você ter possibilidade de vir sempre aqui, porque a mais tocada, a mais vendida, a mais pedida, a top, tem que vir todas Essa energia gostosa, né? Muito bom, muito bom, tudo do melhor pra você, tá, Dani? A próxima é pra você sacudir estrelas, despertar desejo, numa noite fria, uma noite fria, uma noite fria No meio da rua, lá de longe eu vejo, Minas com Bahia, Rio, São Bahia, Junquia Amanhã é domina, ninguém vai te acordar, deixa chover na esquina Deixa a vida rolar, burungundum, bateu meu tambor Quero concupar, rever meu amor E é papo, eiê, tira, tira a estourada Linda, Xuxa! Obrigada, Dani! E amanhã é domingo! Amanhã é domingo, hein? Um beijo! Obrigada! Legal, né, gente? Coisa gostosa! E aqui, esse planeta que é redondinho, feito especialmente pra você, com tudo que você gosta e um pouco mais É só ficar, ficar em casa curtindo, porque agora, todo sábado à tarde, você já sabe Tem encontro marcado com tudo isso só pra você Vamos continuar curtindo, Elimar Santos Quando te vejo, o coração bate apressado Quando te vejo, fico todo arrepiado Eu tenho planos pra nós dois, pra mim nós dois já somos um Ir pro futuro sem você, é alcançar lugar nenhum A gente pode ser feliz Me diz que sim Pegue teus sonhos, teu amor e gruda em mim Nunca senti por mais ninguém, tanta saudade Eu logo vi que com você, tudo é verdade Tudo tem mais sabor, tudo tem mais razão Você me faz feliz, você me faz feliz Você me faz feliz, você me faz sentir os pés no chão É muito mais que atração Jamais amei tão forte assim Pegue teus sonhos, teu amor e gruda em mim É só soltar o coração Onde até um e diz que sim Pegue teus sonhos, teu amor e gruda em mim Nunca senti por mais ninguém, tanta saudade Eu logo fico com você, tudo é verdade Tudo tem mais sabor, tudo tem mais razão Você me faz feliz, você me faz sentir os pés no chão É muito mais que atração, jamais amei tão forte assim Pegue teus sonhos, teu amor e tudo em mim É só soltar o coração, volte até um e diz que sim Pegue teus sonhos, teu amor e tudo em mim Pegue teus sonhos, teu amor e tudo em mim Pegue teus sonhos, teu amor e tudo em mim É um pudor branco, desse jeito assim. Mas ele é metido, gente. Ficou com a mãe. Todo imponente, todo metido. Hoje eu tô de chachá, hoje eu tô de mãe de chachá. Tava morrendo de saudade de você, sabia? E de vocês também, morrendo de saudade. Obrigado. Trabalhando, trabalhando muito. Muito, né? Muito, viajando, saindo do país com trabalho, fazendo uma série de coisas. E agora com o disco Elimar mais popular, né? Que é um grande momento. O popular foi super legal, me deu o disco de ouro, o disco de platina. Esse agora caminha pro mesmo lugar. O show com muito sucesso, enfim. E a gente tá lá também com o nosso escritório, né? Que é legal falar, né? Que eu agora também abri o meu escritório, que é a PPA Popular Produções Artísticas, né? E é só ligar pra gente. 287-2012. É 227-0124. Falar com a Regina Porto. E a gente tá lá pra trabalhar pelo país todo. Mas a saudade é muito grande de você, da Marlene, enfim, de todo mundo. E é super legal estar aqui com vocês de novo. Eu gosto muito de ver você cantando, que você só não canta assim. Você canta com o corpo todo. É linguagem corporal. Graças a Deus. Cuida daqui. Eu não canto pela metade, eu canto inteiro. O negócio é que você tem que cantar inteiro, né? Você tem que se dar inteiro, porque as pessoas merecem isso. Com certeza. Eu não quero falar, eu não quero ver. Eu não quero te olhar, né? Tu faz tudo, né? O cara sai, sai, sai. Agora vem, vem, vem. Você sabe que a gente se encontra em momentos super importantes. Você sabe que hoje é um dia importante, né? É. Hoje é um dia super importante. Claro que é. É super legal. E essa semana eu tô fazendo um grande show de comemoração em São Paulo. É uma coisa super bonita. Legal. Essas coisas só a gente sabe. Super beijo. Um beijo. Fica com Deus. Todo amor do mundo pra vocês. Valeu. Valeu, Xuxa. Um beijo grande. Tchau. Vem a girar. Daqui a pouquinho a gente volta com mais. Mas é o seguinte, tem mais mesmo. Porque esse programa é redondinho, redondinho. E ele roda, roda só pra você. Galera que tem a ajuda mole, bem molinha. É, a molelinha. Oi. Todo mundo por debaixo da cordinha. Vai. Fala, o que você tem, amor? Todo sábado você fica assim mesmo? Desesperado? Vai, vai, vai. Vai. Passa, neguinha, quero ver você passar. Põe de baixo da cordinha. Vamos, amor. Você também fica assim, ó? Vai lá, cara. Passa, neguinha, quero ver você passar. Passa, neguinha, passa, neguinha. Passa, neguinha, passa, neguinha. Essa é a minha cara. E eu vou lhe ensinar. Cadu. Por debaixo da cordinha. Você vai ter que... Vai, 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 Cadu, vai, Cadu, vai, 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 Cadu, vai. Vai, 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 Cadu, vai. Vai, 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 vai. É o bicho da cara preta. Tomzinho, vai, Tom, Tom, vai, Tom, vai, vai. Passa, neguinha, quero ver você passar. Ui, 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 ui. E a calça tá caindo, a calça tá caindo. Passa, neguinha, quero ver você passar. Ai, calça, que é isso, gente? Oi, 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 Fábio, vem. Aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha que coisa mais gostosa. É muito gostoso, tem quatro sabores. Floquim. É a gelatina em flocos, pronta para beber, é super gostosa. É só dar uma mexidinha, pegar o canudinho, colocar no buraquinho e dar uma chupadinha. São quatro sabores. Morango, framboesa, guaraná e damasco. Agora, vocês não sabem que também tem vitamina C, porque normalmente gelatina tem aqui, tem mais. Tem vitamina B1, B2, B5, PP, C e A. Além de ferro e cobre, viu? Tá cobrindo tudo, tá tudo em cima aqui. Então é só você... Pra vocês não esquecerem, o que vocês têm que fazer antes de tomar o floquinho? Paquitas, vão inventar, vão inventar? Tô inventando aí. Que tem uma musiquinha, quer dizer, tem uma letra sem o ritmo. Cada vez eu vou dar pra alguém pra fazer. Pode ser alguém da plateia, alguém daqui. Eu já dei pro Guendessa, agora vamos ver as paquitas. O que que vão inventar aí? Olha! Vou dar. É um amasso, é uma mexidinha. Pegue o canudo e dê uma chupadinha. Bloquinho! Tá bom, tá bom. Depois vamos ver se alguém faz melhor, hein? Cada semana eu vou dar pra alguém pra fazer, tá bom? Ok? Tá legal? É isso aí, tá? Agora tem o seguinte. Gente, no nosso planeta não dá pra parar, porque ele fica girando, girando e muitas coisas vão acontecer só pra vocês. Então, sábado à tarde, você já sabe, você tem um encontro com a música, com a alegria e com a energia que só tem aqui. Emílio Santiago. Eu fui embora, meu amor chorou. 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 Vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beijo flor. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beijo flor. Tic-tic-tac do meu coração. Penais será o tic-tic-tac do meu coração. Penais será, de balada é semente de um novo dia. Qualquer sofrimento, povo lutador. Entre mares e montanhas, com você eu vou. E eu quero ter namorado. Amor. 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 Meu lábio é tão doce, doce feito mel. Todo azul, boa beleza, vida cor do céu. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Colar pra lá na cama, chamar de amor. Fazer de poesias pra te conquistar. Deixar lá simplesmente com a verdade de flor. Quero me aquecer, sentir o seu estafor. Amor é só me chamar, que eu vou. 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 Estou sentindo a falta, a falta de você Sou eu e os seus beijos pelo amor de você Tu leva as palavras juntas pelo ar Eu quero te enamorar, amor 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 Amor, eu quero te enamorar Amor, eu quero te enamorar A gente tem que dar uma interpretação pessoal, né? Claro Aí fica uma nova visão da música Totalmente, muito bonito, muito bonito mesmo, parabéns Muito obrigado, um beijão pra você Obrigada Obrigado, gente, tchau E o nosso Planeta X já continua girando, continua rodando com muitas novidades e muita música só pra você E agora ela tem uma super voz, é linda, uma gracinha Vamos chamar junto? Simoni, no nosso Planeta Não existiria som se não houvesse um Não existiria som se não houvesse um silêncio Não haveria luz se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim Dia e noite e não em si Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer Tudo que cala fala mais alto ao coração Silenciosamente eu te falo com paixão Eu te amo calada Como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de silêncio e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer A vida é mesmo assim Dia e não em si Dia e noite e não em si Dia e noite e não em si Eu te amo calada Como quem ouve uma sinfonia Como quem ouve uma sinfonia Tem certas coisas que eu não sei dizer Tem certas coisas que eu não sei dizer Dizer, dizer Tem certas coisas que eu não sei dizer Tem certas coisas que eu não sei dizer Tem certas coisas que eu não sei dizer Obrigada Que coisa! Tudo bem? Quando eu falei ela tem uma voz linda, todo mundo... Simony, simony! Obrigada gente Simony, simony! Obrigada Shu, obrigada Tchau gente, obrigada E agora vamos continuar com o nosso planeta com alegria, não só com a música, mas com a alegria, reverência de Tiririca. Essa música eu vou oferecer para todas as crianças que não gostam do seu nome. Eu tive a oportunidade de escolher meu nome. Vocês vão ouvir nesta canção. O dia em que eu nasci, eu era um bebê doentinho. A minha mãe fez uma promessa. Eu entrego meu filho a Jesus. Só aos sete anos eu cortarei o seu cabelo. E batizarei, eu lhe darei o nome santo. Aí veio a confusão. Aos sete anos eu já sabia o que era bom. Minha mãe chamou e disse, vem cá menino, seu nome vai ser João. Então vou me chamar de Antônio ou de Francisco. Se inscreva. E se inscreva no nosso canal. Então vou lhe chamar de Emanuel ou de Joaquim Manel, não, mamãe, Manel, não, mamãe Manel, mamãe, Manel, não Dizem não, mamãe, dizem não, mamãe Joaquim, não, mamãe, dizem não Então vou homenagear ao padroeiro do Ceará Seu nome vai ser José Se não quiser, vai apanhar Zé sim, mamãe, Zé sim, mamãe Zé sim, mamãe, Zé sim, mamãe Mamãe, que nome lindo Meu nome é José, José Nome lindo, Zé Gostei, mamãe, José, meu nome Mãe, guarda esse cinturão, mãe Cinturão pra segurar a calça, mamãe Mamãe, coisa linda Você me deu o nome de José, Zé Meu nome é Zé, José É Zé Mamãe, não bate meu lá, mamãe Ó, mamãe, ó, mamãe Então é flamenguista, Tiririta? É Zé Cinturão É Zé Acabou? Tudo? Ah, não, gente? Como passa rápido? A gente tem que ter o sábado todo pra nós, gente. Não dá, gente. É muito rápido. Não dá nem pra falar direito, tudo é tão corrido. Né, gente? Olha, amanhã, à tarde, à noite também. A gente tem que negociar esse negócio aí. Mas, já que já acabou, a gente tem que ir embora. Antes de eu ir embora, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Todo sábado agora, todo sábado, você pode fazer o que você quiser. Depois de terminar o nosso programa, porque senão você vai perder tanta coisa. E a gente tá preparando esse planeta. A gente precisa de estrelas pra brilhar do lado desse planeta, pra receber essa luz e vem de vocês. Por isso, eu espero ver todos vocês no próximo sábado no nosso planeta. Obrigada, um super beijo, gente. Obrigada. Beijo no coração e até o próximo sábado. E aí Tchau. 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 Tchau.